Bora provar o que é hoje? Olá coleguinha, três receitas de arroz repaginadas. Olha ali, bote uma panela para cozinhar o arroz. Um pouquinho de sal, água e arroz. Ela usou arroz parbolizado, mas bote arroz integral que é mais saudável, né? Olha ali, em uma frigideira coloque azeite, alho, um dentinho, um quarto de cebola. Todas as receitas, todos os ingredientes estão ali na descrição, tá bom? Meio, meia xícara de tomate picadinho, meia xícara de brócolis e floretes. Duas colherinhas de água, já dá uma cozinhadinha aí nesse tomate, nesse brócolis. Alecrim, sal, pimenta, uma colherinha de suco de limão, para dar uma acidez neste molho. Deixe refogar, abafe um pouquinho para cozinhar melhor os ingredientes. Coloque um quarto de xícara de milho, uma latinha de atum em água e o arroz. Cozido, misture bem e é muito fácil de fazer, né? Repaginando o seu arroz com uma receita super saudável. Olha que delícia, até deu vontade de comer esse arroz aí. Apenas 310 calorias. Todas essas receitas são para uma pessoa, tá bom? Outra receita. Uma colherinha de azeite, um dentinho de alho picado, um quarto de xícara de cebola, pimentão vermelho e um quarto de xícara também. Refogue. Coloque meia xícara de cogumelos picadinhos. Manjerona, sal e pimenta preta. E uma colherinha de suco de limão. O limão serve para dar acidez no molho, né? Fica muito saboroso. Deixe refogar um pouquinho e tá pronto ali, ó. Só botar uma xícara de frango desfiado e o arroz cozido. Um quarto de xícara de ervilhas, pode ser as congeladas, que é mais saudável. Eu prefiro do que as em lata. E tá pronto o seu arroz com frango e cogumelos. Delícia, olha só. Não se esqueça de se inscrever no canal. Apenas 350 calorias. Uma colherinha de óleo, azeite, né? Alho. Essa é outra receita. Um quarto de xícara de pimentão vermelho. Refogue bem. Coloque um tomatinho macerado. Um tempero italiano, pode ser o que você tiver em casa. Sal, pimenta, coentro. Coentro é muito saboroso para os legumes. Uma colherinha de suco de limão. Coloque o arroz. Lembrando, sempre arroz integral, que é mais saudável e mais fibros. Mas lembre-se de tomar bastante água também. Um quarto de xícara de cebolinha picada. Um quarto de xícara de milho. Sempre também o congelado é mais saudável, tá? Ele é só pré-cozido e congelado. Olha que delícia esse arroz vegetariano. Coloque uma salsinha por cima e tá pronto. Olha, apenas 220 calorias. Arroz com vegetais. E aí E aí E aí